Fala, maninhas e maninhas! Estamos aqui hoje com mais um vídeo no canal e só aquilo, mas antes disso eu vou apresentar a vocês a nova participante do vídeo de hoje, tudo é salvo! Agora mais antes disso... Se inscrevendo no canal... Pra assistir seu like... Primeira pergunta... Biscoito ou bolacha? Biscoito! Biscoito? Bolacha! iOS ou Android? Android! 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 Menino? Menino ou menina? Menino ou menina? Menina! Menina? Menino! Calça ou bermuda? Bermuda! Calça? Calça! Piscina ou praia? Praia! 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 Doce ou salgado? Salgado! Salgado! Doce! Doce! Dia ou noite? Noite! Dia! dia! Dia ou dia! A cara da duda! Suco ou refri? Suco ou refri? Refri! Suco! Verdade ou desafio? Verdade, desafio! Desafio! Bolo ou torta? Bolo! 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 Gato ou cachorro? Cachorro Café ou chá? Café Roupas pretas ou roupas brancas? Preta Preta sempre Pizza ou hambúrguer? Com certeza pizza Super Nossa Super-heróis 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 Ou super-vilões? Vilões, aqueles que estão graças à história Depende da vida Vilões Ah, pode ser super-heróis da Marvel e da Diga da justiça e vilões Apartamento ou casa? Casa Casa Ai Deus Chinelo ou tênis? Tênis Tênis Sorvete ou açaí? Sorvete Açaí Viajar de carro ou ônibus? Carro 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 Animação de vocês dois está lá embaixo Que misericórdia Carro Carro eu gosto de moletom sempre de moletom moletom frio ou calor frio ou calor que quente tudo é frio ou calor ah tá próxima livro ou filme 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 eu não vou pra ler livro eu gosto mas assim eu gosto mais de filme e bom galera esse foi o vídeo se vocês gostaram deixa bastante like e não se esqueça de bater nossa meta de ser inscrito pra gente tá fazendo aqui nossa festinha entre nós tchau 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 e esse foi o vídeo de hoje galera se vocês gostaram tchau like e valeu uuuuuh 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 uuuuuh